E aí turma, estamos aqui em mais um episódio do meu podcast, zoado, humilde podcast, mas que a gente faz com muito carinho E hoje eu recebo um cara que tem um trabalho muito legal aí, pra quem é interessado em comédia Ele tem um canal com as curiosidades da comédia, é muito legal, ele fez uma série de vídeos incríveis Ele estudou bastante, trouxe um monte de informações e curiosidades pra vocês aí interessados E como eu sei que a gente que me acompanha aqui, na verdade são pessoas que estudam comédia e eu acho que vocês vão gostar E provavelmente vocês já devem conhecer o Ravoc Miranda, que é comediante e roteirista E tirou um tempo pra conversar comigo aqui, eu fiquei feliz que ele topou Meu querido Ravoc, obrigado mano, obrigado, obrigado Muito obrigado mano, muito obrigado Eu que agradeço estar aqui cara, sempre adoro estar conversando e conhecer da gente nova Você é um cara que eu não conhecia né mano, a gente nunca se trombou em evento assim, na comédia assim Nem me lembro a última vez que você veio aqui pro Rio, tem tempo? Pois é cara, não então, a gente não se conhece não E eu fui pro Rio, ano passado né, pré-pandemia Fui no Redro, fui show, dei workshop aí Foi a última vez cara Mas tem muito amigo aí no Rio, tem muito aluno E muita comédia boa rola no Rio Você é carioca então? Sou cariocaço mano, nascido e criado aqui E tô aqui até onde der Lutando aqui cara E me diga uma coisa, como que começou o seu interesse por comédia E quando que você começou a fazer assim né, de fato? Ah sim cara, não, rolou basicamente o seguinte mano Desde pequeno eu já gostava muito de comédia assim, de... Eu era o cara que eu gostava muito do monólogo do Jô Soares Eu assistia muito David Letterman Então sempre quando tinha um comediante lá Primeira vez que eu vi o Letterman, o Steve Martin era o convidado Ele fez umas graças lá Eu gostava disso sabe E eu gostava de comédia assim, cara limpa Eu nunca entendi muito bem assim Por que que eu nunca me apaixonei tanto por atores fantasiados de português De mulher, de... sabe? Zoando no... Eu não gostava disso Isso não se conectava comigo E eu me lembro uma vez, cara Que eu devia ter uns 11 anos E eu tava trocando de canal com a minha família E aí eu vi um cara, velho De terno, num palco Fazendo umas piadas Mas não era meio que piadas Ele tava meio que falando coisas que estavam acontecendo nos Estados Unidos Sacaneando o Bush, tá ligado? Eu era uma criança de 10 anos Eu não manjava nada de política Se hoje eu não manjo, imagina E aí, cara Eu me lembro dele fazendo essas piadas aí Ele falando sobre como a gasolina tá muito cara E como o Bush era o pior presidente do... E aí eu fui ver quem esse cara Que era o Chris Rock E aí foi a primeira vez que eu vi Não só um comediante Fazendo stand-up de fato Mas foi a primeira vez que eu vi um cara preto Sendo o protagonista da noite Que não tinha mais ninguém ali Era ele de terno Sabe? Com uma plateia imensa Falando Eu acho isso muito interessante Muito foda, né? Te conectou na hora ali E tu tem um ótimo episódio sobre o Chris Rock, inclusive É muito legal esse episódio que tu fez Obrigado, cara Obrigado, mano O Chris Rock pra mim é o meu comediante preferido Por mais que eu ame o David Chappell Eu amo o Rick de vez Todos esses caras Só que o Chris Rock tem algo nele assim Que talvez por ter me conectado no passado Tá ligado? É uma coisa que eu levo pra vida até hoje Eu sou influenciado por ele no palco Não pelas piadas Mas eu sinto pelo jeito de falar dele O jeito de andar no palco Eu pego isso sem perceber Outro dia eu tava assistindo um vídeo meu Eu falei Caraca, isso tá ridículo Você tá imitando Mas não, é o que eu falo Porque é o jeito que Foi a primeira referência que eu tive na minha vida De comédia de stand-up E era muito forte Porque depois disso Eu comecei a assistir todos os especiais de comédia dele Aprendi inglês por causa do Chris Rock Comecei na comédia por causa do Chris Rock Porque foi 2015, 2016 Eu tava nos Estados Unidos Eu fui fazer um intercâmbio lá Que eu tô me formando agora em relações internacionais Que eu só fiz essa faculdade Porque eu teria uma chance de viajar de graça Pra poder ver show lá de fora Só por isso também E aí eu tava lá e Três professores meus Três, quatro professores meus Lá dos Estados Unidos Eram ex-comediantes Que lá tem muito isso Mentira, mano Porque tem muito A procura é muito grande Então tem vários ex-comediantes Que desistem E vão viver a vida deles E acabam virando professores Talvez porque já tem um contato melhor Com falar com Porque a sala de aula é uma plateia Querendo ou não Você tá falando Você tá se comunicando Então comunicadores e professores São bem parecidos Comunicadores e comediantes Professores E aí eu me lembro que um amigo meu Ele virou e falou assim pra mim Cara, o professor tal era comediante Conversa com ele Eu fui conversar com ele Ele me levou a uns clubes de comédia Depois da aula E aí lá, cara Eu me lembro que Tinha um clubezinho pequeno Que o pessoal tava falando lá Que era onde Chris Rock Começou a fazer stand-up Entendeu? E eu pensei Cara, já que eu já tô aqui Eu não sei quando eu vou voltar pra cá Cara, eu vou fazer Eu vou começar no mesmo lugar Que o Chris Rock começou Sabe? Eu vou pegar uma noite de amadores lá E vou começar Pra eu ter isso pra mim Não é pra mais ninguém É só pra mim Pra eu ter isso na minha cabeça E eu fiz lá Eu adorei Depois eu descobri Que era porra nenhuma Que o Chris Rock começou ali O Chris Rock começou no Comic Strip Nada a ver Mas eu tava acreditando O que importa é acreditar, cara O que importa é acreditar E eu fiz lá o negócio O show E foi legal Segunda vez Depois eu já comecei a tomar um pau Nas três, quatro vezes seguidas E aí quando eu voltei pro Brasil Eu já fui atrás direto do Comédia em Pé Que tava bem nos seus últimos respiros Você viu? A Claus Torres de Gonzaga Victor Sarr O Verônica Debon E o Sméagol Se não me engano E aí eu fiz um Um ou dois open mics ali No Comédia em Pé Sabe? E aí foi assim Que eu fui começando a fazer Sabe? Que coisa, mano Que caminho interessante o seu, né? Quem me falou de você Foi a Manu Maciel, mano Falou E ela super tipo Pô, esse menino é demais Ele tá fazendo um trabalho super legal Eu já tinha visto algum Algum vídeo seu Mas aí depois que ela falou Fui ver mais Fui ver melhor Fui ver mais atenção, né? E até tô Tô indicando pros alunos também, cara Tem um material muito legal Que legal E você me empolgou Pra ler, né? Porque eu já tô com esse livro Há um tempo aqui em casa E esse aqui você leu super, né? Leio Aham A base da primeira temporada Da Curiosidades da Comédia Foi só dele Que era o único livro que eu tinha Então, cara Muito legal, velho Qual dessas histórias Que você mais ficou impactado? Assim, mano Cara Provavelmente Desse livro especificamente Como você tá dizendo? Desse livro especificamente Eu diria que foi A parte da máfia E da comédia Que eles falam muito Deixa eu ver O meu tá bem longe ali Mas Eles têm um capítulo Especificamente De quando A comédia começou A crescer nos clubes Speakeasy Os clubes Ah, peraí Desculpa, mano Eu tô falando aqui Achando que as pessoas Estão vendo, né? Mas a gente vai pro Spotify também Então, gente É o seguinte O livro É o The Comedians Tá bom? O The Comedians Do Clip Nester Roth É assim que fala? Isso que é Kilf, né? Deixa eu ver Clip 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 Nester Roth Tá bom? Mas É o The Comedians É E Parece ser muito bom Falei correto? Daniel Dunkel Que me recomendou Sim, sim Daniel Dunkel Que me recomendou Eu Esse livro daqui Eu gosto muito De quando Eles começaram A fazer comédia Que eles não tinham Exatamente A plateia Não sabia exatamente O que era Porque não era Comedy clubs Era nos anos 40 Era muito night clubs Então a plateia Ela não sabia muito O que era stand-up Ainda Você tinha que explicar Pra plateia Bem, eles estão Basicamente fazendo O que eu fiz Semana passada Aqui no Rio de Janeiro Rio de Janeiro Tá vendo? É Os 40 da comédia Stand-up Especificamente Mas esse livro daqui É maravilhoso Esse livro daqui É maravilhoso Porque o cara Ele é um Historiador de comédia O cara focou nisso A carreira dele Entendeu? Eu acho muito legal Como tem isso lá fora Tem jornalista de comédia Tem uma menina chamada Kate Mears Que ela tem um canal No YouTube Ela faz meio que Um curiosidade da comédia Como eu faço Só que ela fez poucos vídeos E abandonou Só que Ela é uma jornalista de comédia Ela só noticia coisas de comédia Ela só fala sobre comédia Estuda sobre isso Eu acho bem legal Como a comédia é forte lá fora Realmente Não, é impressionante Cara E como que está E tem uma onda nova De protagonismo feminino Na comédia Você vê uma coisa Desde o Miss Maisel Essa série Hex Outro dia eu vi um episódio Dessa série Modern Love Da Amazon Tem um episódio Que é sobre uma menina Negra, jovem Que é comediante Tem um chamado Fleabag Não sei se você já vai falar Fleabag Fleabag É maravilhoso demais Calma de Deus Fleabag É uma das melhores Séries de comédia Pra mim Assim, cara Eu vejo Assim, fudeu Se eu começar a ver Fudeu Vou ter que maratonar Não tenho chance Eu sou assim Com a senhora Maisel Eu sou assim Com a senhora Maisel Eu adoro essa série Mais que tudo Acho que a atriz Mesmo ela não sendo Uma comediante Ela vendeu muito bem Se vendeu muito bem Como uma comediante Normalmente isso não funciona Muito bem Quando você vê um cara Fingindo que é Comediante É verdade É verdade Realmente é um Falíria É um elenco muito bom Eu vi umas entrevistas dela Eu achei ela Meio atalho Eu prefiro a Miss Mesa Acho que a atriz mesmo Eu não gostei muito Mas desculpa Voltando ao que eu te perguntei Cara Esse episódio Esse capítulo Do livro Sobre O envolvimento Dos comediantes E da máfia É super interessante Você poderia falar Um pouco mais sobre isso Para a galera Que está acompanhando a gente Sim, claro Basicamente A comédia stand-up Ela surgiu Bem, primeiro Deixa eu contar um pouquinho Como começou o stand-up De fato Porque Antes de ter Comédia clubs Antes de ter Night clubs E tudo mais A comédia era muito feita Em um show Chamado Show de Valdiville Que eram shows Meio que de De variedades E tudo mais Pô, todo mundo deve se lembrar Aquele desenho Da Warner Que tem um sapinho Que ele toca Que tem uma cartola Ele canta e dança E o sonho do sapo É estar num palco É muito aqueles palcos E dali foi onde surgiram Vários nomes Que a gente conhece Os irmãos Marx Surgiram ali Mano Muita gente Muita gente E aí, cara Eu me lembro Quando eu estava estudando isso O que mais prendeu A minha atenção Foi realmente esse começo Como, tipo assim Como realmente O stand-up Ele foi formado E isso daí Foi um cara chamado Frank Faye Que ele Entre as apresentações Do show de Valdiville Alguém sempre Sempre subia Com uma placa Assim Para anunciar O próximo Número Normalmente era Duplo de comédia Mas tinha dança Tinha cara com animais Malabarismo E aí o Frank Faye Ele foi o primeiro Cara O primeiro humorista Realmente A focar a vida dele Em trabalhar Entre as apresentações Eles já Era um comediante Muito bom Só que ele Era um cara Meio que Ele queria estar ali Falando Ele queria se expressar Tipo em primeira pessoa Para todo mundo Entendeu E aí o Frank Faye Ele fez esse negócio De tipo Ele transformou Esse negócio De Esse anúncio Da próxima Atração Como algo importante E aí ele começou A viajar Por Valdiville Mas eu estudei Toda a vida do cara O cara Era um excelente Comediante Era um imenso Racista também Era Mas Anos de Dez Mano Não vou ficar Julgando aqui Mas O cara era um Boçal Na vida particular Só que ele foi o cara Que ele realmente Fez isso Virar algo E mais tarde Começou o stand-up comedy Nos clubes Speakeasy Dos anos 40 Que foi quando Teve lá A lei seca Era proibido Vender bebida E tudo mais Então se você tinha Que beber bebida Você tinha que ir Para um lugar Chamado Clubes Speakeasy Que eram clubes Bem escondidos Tinha pequenas Apresentações de jazz Eram mais clubes Da máfia Para falar a verdade Que é Al Capone E todos esses caras E aí Esses caras Eles começaram A colocar lá Shows de comédia Porque eles tinham O que eles chamavam De stand-up fighters Que eram caras Que estavam brigando Só com um punho Um contra o outro E aí eles tiveram a ideia De chamar Bem Se a gente vai botar Um comediante aqui Sozinho com uma plateia Se o cara Que luta com o outro É um stand-up fighter Um stand-up comedian Seria um cara Que Ele enfrenta Uma plateia Só dando punchlines Então daí Foi se tornando E aí Os comedy clubs Começaram a Aparecer aos pouquinhos Não como comedy clubs Em si Mas com uma roupagem Meio que de night clubs Eram boates Tinha uma boate Muito famosa Que é o Copacabana Lá em Nova York E ele Aparece inclusive No 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 Mr. Mason O Gaslight Café também Que é bem frequente Na série E esses lugares Foram colocando Comediante Como atrações Principais mesmo Não pra chamar Banda Não pra chamar Outra atração Mas pra ser Comediante Pra animar a noite E aí foram surgindo Vários nomes Jonathan Winters É um desses caras Talvez tenha sido O primeiro comediante De clube Realmente Woody Allen Surgiu aí também Fazendo stand-up Muitos desses caras Muito legal Né mano E aí Por isso que tem Essa conexão direta Então com A máfia E tantas Tretas Que se desenrolaram A partir daí Que coisa Teve comediante Que tomou facada Teve comediante Que tomou facada Na cara Porque foi fazer Interação com a plateia Com a mulher errada E era Tava acompanhada De um cara lá Que era um dos maiores Matadores do Acapone Quer dizer Era uma outra época Era tipo Não tem como a gente Hoje se você fizer Uma interação errada O máximo que você Toma uma vaia Mano Não reclama de hoje Tá ligado É Embora você Deva conhecer A história Do Ben Lúdme O Ben Lúdme Ele tomou um soco No palco Eu já vi Essa história Tantas vezes Conta pro pessoal Que eu não sei Se o pessoal Todo conhece Bem Basicamente Uma pessoa Ficou Ofendida Com as piadas Do Ben Lúdme No Teatro Folha E aí O cara Subiu no palco E começou A ter seu cacete Nele E aí O público Meio que deixou Porque achou Que era tipo Parte do show Show de comédia E a galera Também Do Camarim Os outros comediantes Estavam meio Não estavam assistindo Então demorou um pouco Assim pra tipo Pra coisas Se ajeitar Mas o cara Apanhou E parece que o cara Era um cara Gordo Assim O Ben Lúdme Tava fazendo Piadas Sobre ser gordo Enfim Ele é gordo Então Engraçado Ele tava falando Dele mesmo Mas aí O cara também Ficou ofendido E subiu no palco Se eu não me engano Se eu não me engano O gatilho do cara Foi porque o Ben Lúdme Tava fazendo as piadas E falou Pô esse cara Que entende Aí o cara Ficou puro E aí Ele falou alguma coisa Ele falou alguma coisa Do tipo Ah sua mãe Aí o Ben Lúdme Ele falou Do tipo Algo tipo Ah não Porque vaca não voa Falando da própria mãe Se sacaneando E aí o cara Não entendeu Na cesta de raiva Subiu no palco Eu vi o Ben Lúdme Falando disso Na Marília Gabriela Ele contou Que maravilha Tem comediantes Também Como o Jim Jeffries Que já apanhou no palco Já tomou uma porrada Ele tinha um set bem famoso Sobre gun control O controle de armas Lá dos Estados Unidos Sobre porte de armas Tem comediante Nossa tem muita gente Tem comediante que apanha Cara Eu não sabia Eu não sabia dessa história Que ele Ele já tinha apanhado Por causa desse set dele O Jim Jeffries Tem comediante que apanha sozinho Tipo o Bruno Romano Subiu no palco Recentemente Então às vezes Precisa nem de um agressor Para a comédia ser violenta Total Sabe que Essa Essa coisa dos Vandervilles Que você falou Desses shows Que eram uns cabarets Um show de variedade Ele se parece muito Com o contexto Do show Que o Diogo Portugal fazia Curitiba Isso Nossa Muitos anos atrás Que foi onde eu Entrei em contato Com esse universo A minha referência inicial Era o Diogo E aquele show Que tinha Contador de piada Gente que imitava Tinha malabares Tinha música Era um show de variedades E o Diogo Fazia MC Só que ele fazia Uma abertura De 30, 40 minutos De stand up E aí o show Começava Era uma loucura De imersão Horas e horas De piada E tal Então é curioso Porque é parecido Com esse contexto Só que Menos racista E Menos perigoso Também Sim Mas talvez Com o mesmo nível De cocaína Mesmo nível de cocaína Não sei se na época Já tinha Mas cara É louco Como Por mais que eu nunca Tenha ido em um show De variedades Eu sinto falta disso Sabe Sinto falta de shows Que não sejam só De stand up comedy Pra pegar todo tipo De pessoa Às vezes um cara Que ele não conhece Stand up comedy Mas ele conhece um personagem Ele vai lá E acaba conhecendo também Então todo mundo Sai ganhando Sabe É Ó Agora com O clube De comédia Dos barbichas Que começou agora Faz pouco tempo Ah sim Que legal Então nesse clube Eles estão retomando Um pouco desse espírito Porque eles vão colocar Bastante comédia Diversa Assim De estilo E também de gênero Inclusive É Isso vai ser interessante Eu também sinto falta disso Porque eu Eu cresci no contexto Do teatro E desses shows O stand up Foi uma coisa Que era secundária Assim sabe Pra mim Depois foi se tornando Serenidade E tem tanta coisa Maravilhosa Cara De esquete De show de dupla De música Porra E eu acho Que tá na hora Quem tá aprendendo Muito sobre isso É o Jacaré Banguela Já que ele tá estudando Lá na Second City Tu já conversou Com ele aqui O Jacaré Ele é um cara Incrível Trazer pra cá Ele tá Ele tá realmente Imersivo lá Na comédia americana Junto com a Jade Com a Manu Sabe Ele tá aprendendo muito Ele tá tendo aula Com os caras assim Mano Incríveis Sabe Eu acho isso Muito legal Ah ele vai aprontar Umas boas aí Daqui a pouco Eu vou chamar ele Pra conversar Bem lembrado A gente tá com a Carol Zócoli Agora fazendo Dando um curso De esquete Como escrever Esquete cômica Pelo espaço da comédia E tá sendo bem interessante Cara Porque ela também trouxe As técnicas Mesmo dessas escolas Assim né Ela fez uma Escolas bem legais Nossa A gente podia fazer Uma mesa redonda Todo mundo Trocando ideia Eu tenho muito interesse Em melhorar Escrever esquete cômica Assim sabe Eu acho que é um Eu acho que é um formato Que com investimento certo Você arregaça Que dá Em esquete Dá pra você fazer Qualquer coisa Qualquer ideia Por mais absurdo que seja Por mais Eu acho esquete Uma coisa incrível É É Tem muita coisa boa E Falar nisso Os Os barbichos São muito bons Nisso né Inclusive Eu tava comentando Comentando deles E cara Aquela esquete do Imitose O que que é aquilo Eu não vi essa Como que você não viu Ravó Não vi essa Como que você não viu Não Não Ravó Você tem que ver Você tem que ver Essa esquete Tá no YouTube Opa Os barbichos São donos do YouTube Eu posso assistir depois Ô mano E o que que você Acha Você tem uma Esperança Uma projeção Pro 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 futuro Do cenário Do stand-up Nacional E te pergunto isso Assim Numa provocação De entender Que a gente É A gente é Brasil Né A gente não é Estados Unidos A gente não é Inglaterra A gente é Brasil Nossas questões Nosso tempo Nosso entendimento De coisas E só que a gente Também fica Sempre tentando Esse complexo De virar a lata Do caralho De ser gringo Né Ou se parecer Ou ter aquilo Como referência E tal Mas o que será Do futuro Do stand-up Daqui Do mercado De comédia Daqui Que com certeza Vai ser diferente Do Dos gringos Em alguns sentidos Pelo menos Né Assim Sim Sim Você para Para pensar nisso Você projeta Alguma coisa Eu Eu acho Que tem muito A ver Com a questão Da educação Né Porque a comédia Querendo ou não Para você tratar De assuntos Assim Menos Superficiais A plateia Precisa entender Do que você está falando Logo A gente precisa Ter de A plateia Precisa ter referências Referências Você ganha Com educação Com leitura Né Não dizendo Que os Estados Unidos Todo mundo é gênio Não Tem idiota pra caralho Só que eles fazem isso Há mais de 70 anos Então eles já tem Uma 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 corrida Se você for ver O que a gente conquistou Aqui Em 15 anos Pro que os americanos Conquistarem em 15 anos Lá A gente está muito À frente deles Talvez muito Por causa da internet Troca de informação Entendeu Sabe Mas a gente Mas a gente tem Uma coisa Nossa Também Tem duas Questões Tem a questão Como você falou Do viralatismo É meio difícil Não ter Uma questão Interna De viralata Porque o stand-up comedy Ele é uma Ele é uma coisa Especificamente americana Eles foram Criados Pelos caras Pra cultura deles Pra falar deles A gente meio que importou isso Então O nosso estilo de humor Se você for ver É outra coisa E nós também Aqui tivemos Uma coisa Que eles não tiveram lá Nós tivemos aqui Uma ditadura militar Que na minha opinião Foi uma coisa Que ferrou Completamente a comédia Por muito tempo Então tipo Enquanto estava Todo mundo correndo A gente parou E eles foram Eu sinto muito isso E a nossa forma De humor aqui Talvez seja Inversamente Proporcional Ao que eles fazem Lá No sentido de Lá nos Estados Unidos Eu sinto Pelo menos assistindo Que lá Que lá O punchline Existe pra premissa E aqui a premissa Existe pointline Eu vou dar um exemplo Lá o cara Ele tem Ele quer falar Sobre a depressão dele Ele tá gordo Ele quer falar Sobre a depressão dele Então ele precisa Pensar em cinco piadas Pra poder contar Essa história De uma forma Concisa no palco Aqui a gente Pensa talvez Primeiro Nas piadas de gordo A gente pensa Tá bom Tem cinco piadas de gordo Então agora Eu preciso encaixar Isso em um contexto qualquer Então eu sou gordo Meu vizinho é gordo Eu vi um gordo Andando na rua Então ele vai colocando Essas piadas Mas tem pessoas Aqui no Brasil Que eu tenho percebido Que elas estão meio que Fazendo o inverso disso Elas estão realmente Tendo um pensamento Não americanizado Mas mais sofisticado Por exemplo O Tiago Ventura Falando sobre maconha Hoje Uma coisa que em 2008 Não ia funcionar Ele defendendo maconha Defendendo o ateísmo O Maurício Meirelles Trazendo uma filosofia Para a comédia Que eu nunca tinha visto antes Tem muitos caras Ou mesmo assim Por ações Como por exemplo O Rafinha Ele indo para os Estados Unidos E mostrando Que tem comédia brasileira lá Entende? Eu acho que nós estamos Chegando em um patamar Muito parecido com o deles Só que não dá para comparar ainda Muito por conta da questão De que eles fazem Isso há muito tempo também Só que eu acho Que quanto mais a gente Pô Se dá um exemplo aqui também O Yuri Massal Falando as questões Que ele fala Sobre ser Zoando branco No palco Uma coisa que há poucos anos atrás Ele Mano Isso não vai dar certo Todo mundo falando isso para ele Todo mundo deve ter falado isso para ele Só que eu comecei na comédia Acho que no mesmo ano Que o Yuri A gente fez o curso de stand-up Do Fábio Rabin E lá ele já tinha Esse texto daí Sabe? E todo mundo Meio que do curso Já estava meio Cara, não faz isso Porque tu vai perder a plateia Tu vai perder a plateia Quem imaginar Que no dia da apresentação Final do curso O Yuri ia chegar com 50 pretos Então tipo Ele viveu ali Mochão Eu quero falar para eles Vou falar para eles Isso lá fora tem há muito tempo Aqui não tem tanto Aqui é uma coisa muito nova Mas esses caras Estão dando passos assim Quer você goste ou não São passos diferentes Da comédia Eu acho que a comédia É muito disso É diferença Sabe? É isso que eu acho Eu acho que a gente vai sim Chegar no patamar Mais alto Estamos chegando sim Todo mundo Sabe? Pô Você aí com a escola Com a escola da comédia Também é uma coisa que Mano Isso é uma coisa que a Judy Carter Fez lá fora Mas aqui não tinha ninguém fazendo Sabe? Então são coisas diferentes Da comédia Que vão enriquecendo a mesma Eu penso muito nisso Sim É interessante Mano Porque tem um lance Um tipo de coisa Que só o tempo constrói De repente Mesmo dessa maturidade Porque E aí você tocou Num lance também Que é o que mais Me desafia Assim A provocar os alunos E é sobre Autenticidade Então a gente tem De fato Algumas figuras Que são bem interessantes Aqui Que estão ganhando Uma maturidade No que estão dizendo Para onde estão olhando Mas ainda A A base A galera Do open mic Ainda É muito genérica Assim Eu sinto falta De eles terem Esse entendimento E essa busca Por autenticidade Por uma voz E não por uma reprodução De algo que já está dado Só que isso também É um processo natural De aprendizado Então É normal Que seja assim Não é uma coisa Ruim É natural Só Mas eu acho Que dá Para também Já A gente começar A criar Uma estrutura Que no início Já comece Com a barra mais alta Sacou? Com a barra mais alta Quanto antes melhor Sim É igual É igual O open mic Querendo ou não É igual investir Em educação Você investe Em educação de base Você vai ter um resultado Lá na frente melhor Eu penso muito nisso Não adianta você Querer correr atrás Quando você já estiver No futuro É uma coisa também Que quando eu comecei A fazer esse stand up comedy Eu fiquei Mano Uns dois anos Fazendo open mic Só Porque eu não queria Ser um profissional Não queria ganhar dinheiro Com comédia ainda Porque eu tinha A noção de que Enquanto eu sou open mic Primeiro que ninguém Vai achar que eu estou No caminho de ninguém Então ninguém vai tentar Puxar o meu tapete Ou coisa do tipo E outra coisa também É que ninguém Iria me julgar Como um profissional Então eu poderia errar O quanto eu quisesse Então eu fiquei Dois anos errando E tentando Descobrindo Até porque Aqui no Rio Tem poucos shows Eu fazia Sei lá Às vezes quatro shows Cinco shows no ano Sabe Então é muito pouco Só que eu queria Ficar fazendo Esses shows assim Sabe Eu sabia que Do momento que eu ganhasse Dinheiro Se eu mandasse Mal ali Eu não ia ser Um open ruim Eu ia virar Um comediante ruim Isso eu não queria Porque eu quero Seguir isso da minha vida Então O máximo de tempo Que eu consegui Ficar fazendo Open mic E buscando Caminhos diferentes Às vezes Eu Eu mandava mal No palco Tipo Dava água Não funcionava Só que outros comediantes Mais experientes Tipo Tipo O Maurício Meirelles Virava pra mim E falava Velho Hoje não foi legal Mas velho A tua visão É única Então pelo menos Isso daí Você pode trocar As piadas Mas a premissa Você pode continuar Com ela Porque eu nunca Vi alguém Falando isso Uma coisa autêntica Entendeu Então isso daí Eu me orgulhava Muito disso E eu acho Que a autenticidade É muito isso Às vezes Você vê um cara Você consegue ver Talvez Não julgar de primeiro Um comediante Iniciante Mas você pode dizer Cara Ele errou Mas ele errou Tentando fazer Uma parada Diferente Isso eu respeito Eu sei que daqui Quando esse cara Se achar Ele vai ser muito bom Às vezes você deve ter visto isso Com seus alunos Em noites E tudo mais E tem o cara Que ele sobe no palco Às vezes já querendo chocar Já querendo falar de coisas mundanas Tipo Eu prefiro bem mais errar Tentando falar sobre depressão Do que errar Tentando falar sobre trânsito Sabe Sim, sim É cara Eu fico assim Sempre nessa onda De tipo É O que a pessoa quer dizer É um espaço Que ela está ali falando Está se comunicando Está dando recado E aí claro É diversão É também Interferimento E tal Mas Querendo ou não Você escolheu Falar essas coisas E tem um porquê De você ter escolhido Falar essas coisas Então nunca é tão simples Assim Sempre tem Tipo Você vai puxando o fio Você vai chegando em lugares Assim De tipo Por que que Essa foi a sua decisão O que você acredita Disso que você está falando Ou não O quanto você parou Para pensar nisso Que você está questionando Eu acho isso Muito interessante É uma possibilidade De realmente olhar Para o mundo E se entender Entender o mundo Através do humor Mesmo Através Das Das falhas Da Matrix Assim Sabe Que você fica Ah Olha aqui Tem uma Porque a vida Não faz sentido nenhum Né A gente vai tudo morrer E isso aqui É uma palhaçada Por isso Eu acho Que É uma coisa Que deixa O debate Sobre comédia Sobre comédia Sobre o desenvolvimento O limite do humor Todo esse debate Eu acho Que é uma coisa Que deixa ele mais pobre Quando você simplifica A comédia Apenas É Ah É só uma piada Entendeu Eu acho que Não tem como Você querer Que a comédia evolua Se você faz Não tem como Você ser fã Do David Chappell Do George Carlin Se você usou Como argumento É uma piada Sabe Exato Exato E nem do Chris Rock Muito menos Do Chris Rock Exato Exatamente Cara Como você fala Que você gosta Desses caras Mas a sua abordagem Para a comédia É uma coisa Totalmente Simplista Sabe É assim que eu vejo É Então Sabe que Eu vou te falar Uma curiosidade Na comédia Então agora Manda Você conhece o Avner O excêntrico Palhaço Não Não conheço Pessoalmente Não Não Mas às vezes De ter visto Alguma coisa Ele é um palhaço Ele é dos Estados Unidos Ele é muito Muito interessante Muito legal E aí tem duas histórias Curiosas sobre ele Que tem a ver com o stand-up Ele não vem do universo stand-up Não faz stand-up Inclusive o trabalho dele É mais de mímica E mágica Já veio aqui para o Brasil Fiz aula com ele Teve um curso Que estava Eu Paulinho Serra Paulo Vieira André Sante Maurício Dóris Todo mundo foi fazer curso com ele Foi incrível Murilo Murilo Couto E cara Foi transformador Assim O cara foi Transformador Transformador E aí ele contou duas histórias Uma sobre O quanto que o Woody Allen Foi Marcante No stand-up comedy Porque o Woody Allen Ele trouxe Um estilo novo Assim de fazer Ele E ele trouxe uma coisa assim Eu vou Contar essa história Para essas pessoas E bum Não era tão É Só piada marcada Piada marcada Não Era tipo Eu trouxe numa conversa E aí ele trouxe Que a A referência Que ele tinha Do Stand-up Se transformou Quando chegou o Woody Allen Olha esse cara Ele está mudando o jogo Enfim Achei curioso E Uma coisa cara Muito legal Foi que ele Ele tem um show Maravilhoso Esse cara E aí ele Estava apresentando Em Nova York Enfim Fez Terminou o show E ficou um cara No final Assim do show E Meio que esperou Para cumprimentar ele Assim né Ele estava meio Descriado Saindo arrumando A maleta dele E tal E ele Pô cara Parabéns Olha fazia tempo Que eu não ria tanto Foi incrível E o cara saiu né E o Avner Pô obrigado Aí o cara da luz Foi falar com ele Falou Avner Sabe quem é esse cara aí Esse é o Luiz Siquei Cara Era o Luiz Siquei Assistindo o show dele Caramba Falando que nunca tinha Dado tanta risada E isso Estava meio no auge Assim do Luiz Siquei Antes das punhetes E Que legal né Achei Achei essa história Achei que você gostava De ouvir essa história Que interessante sim Cara Muito legal isso E me diga O que você está fazendo agora Quais são os shows O que você tem planejado Com a sua carreira Na pandemia Aí Como é que é Cara A pandemia Eu passei a fazer Muito pouco show Bem Praticamente no Rio Já não fazia muito Então Não me abalou tanto Então Eu foquei em escrever Queria Melhorar A minha escrita Eu já trabalhava Com Eu comecei a trabalhar Exatamente na pandemia Com Maurício Meirelles Na 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 Que ele Mano Eu falo abertamente Que ele salvou a minha vida Porque eu estava em um momento De carreira No Rio de Janeiro Em que Eu não tinha perspectiva Nenhuma Eu estava dando voltas No mesmo círculo Porque era Rio de Janeiro Pouco show E quando tem show Às vezes já tem um Conclu Uma panela Maior assim Da comédia Do sentido de Ah eu tenho um lugar Você tem um lugar Eu te convido Você me convida A gente fica assim E acaba Isso acaba Não florescendo A cena E eu estava sentindo Nessa Porque Puta velho 27 anos Já estou com A Tipo a família Não cobrando Mas Olhares cobrando Sobre o que você está fazendo Entendeu Então a faculdade terminando Tipo o relógio tocando E o Maurício Ele veio para mim E falou Cara vem trabalhar comigo Tá ligado Vem Olha só Eu gosto da sua escrita Eu já tinha ajudado ele Que ele tinha feito uma roast Em Portugal E eu escrevi as piadas Com ele Eu e o O Berle Que é o outro menino Redator também na empresa Alessandro Berle E aí ele foi Me chamou para trabalhar Na dramaturgia Então eu tive um salário Com comédia Não necessariamente De stand up Mas eu estava inserido Agora no meio Da comédia De uma forma Nacional Escrevendo campanha Ou escrevendo Eu estou fazendo Achismos agora dele Entendeu E em meio a tudo isso Surgiu também O Fábio Porchat Que surgiu Com um projeto Para conversar Sobre a questão Da negritude De branco para branco Como que brancos Poderiam falar disso Para outros brancos Entenderem Então a gente fez isso A gente fez um stand up Eu estou Então ele está Ele me colocou Em vários projetos Então velho A pandemia Ela foi boa Para mim Nesse sentido De eu poder Olhar para o outro lado Que não seja Stand up comedy Entendeu E o Maurício A Emily A esposa dele Me ajudaram muito nisso Salvaram a minha vida Nossa Que legal Velho Porra Que legal Parabéns Meneles E escolheu muito bem Cara Escolheu um cara Que leva comédia a sério Não é Ravalk Pô Parabéns mano Isso é mérito seu Pelo seu tram Pelo que você mostrou O nosso Currículo A gente apresenta Subindo no palco E falando no microfone Sim Exatamente Exatamente E aí Eu tenho feito E aí Começou a curiosidade Da comédia também Um pouco antes Da pandemia Que aí Foi esse negócio Que não é um projeto Com números expressivos Mas é um projeto Expressivo Talvez Entre os comediantes Onde eu podia Posso dizer assim O pessoal Da comédia toda Desde o Ventura O Padilha Rafinha O pessoal todo gosta E aí Eu me sinto muito orgulhoso E exatamente por isso Eu faço ele Em temporadas Eu não faço Curiosidades da Comédia Infinitamente Porque Primeiro Que pode acabar Muito rápido Porque Bem, é um livro aqui Dois Eu compro outro Tal Mas Eu prefiro Lançar por temporada Que aí eu deixo o pessoal Querendo ver mais Igual o Ricky Gervais O Ricky Gervais É gênio nisso Ele lança seis episódios De todas as séries dele Depois para Para a galera Realmente querer ver Mais coisas dele Entendeu E aí o Curiosidades da Comédia Eu fiz muito pensando nisso Tipo Vou fazer por seis Até porque Como os episódios Vão ficar no YouTube Eu quero que eles fiquem Registrados Bem feitos Por mais que demore Eu lançar É melhor que seja um episódio De uma hora Que dê para você Reassistir depois Ou pesquisar alguma coisa Olha, ele falou uma coisa Aqui no minuto 30 Do que eu simplesmente Saia falando O vídeo Por isso que o Curiosidades da Comédia Ele é muito documental Por mais que ele tenha Uma pegada de vlog Meio dinâmico Eu não faço piada No Curiosidades da Comédia Não quero ser engraçadinho A comédia eu faço ali E aqui eu sou um comunicador São coisas diferentes Eu não quis misturar muito Entende? Mano, eu respeito demais Isso Porque você está Afento a realmente Formar uma cultura Passar informação E isso não está atrelado Na dependência De likes E de Quantos vídeos Eu tenho que postar Por semana E o engajamento Do YouTube Não, é tipo É conhecimento e informação Precisa de tempo, galera Não vai dar para fazer um TikTok Para explicar essa história Tá bom? Cinco meses Cinco meses Antes de começar O Curiosidades da Comédia Eu tinha conhecido O Tiago Venturo O Venturo O Padilho O Di Lopes O Márcio E aí eu vi que eles gostavam Muito de comédia Que eles ficam horas e horas Conversando no cabrinho Sobre comédia Coisas que eu sempre quis Conversar com outras pessoas Mas infelizmente A galera Talvez os open mics Aqui do Brasil Eles não curtam tanto Assim a comédia gringa Ou não pesquisam Mesmo tendo Netflix Hoje em dia Amazon Prime Tentando a porra toda Eu sinto que A galera que já está estabelecida Curte mais comédia do que eles Tem um motivo Para eles estarem estabelecidos É que eles realmente vivem E gostam daquilo E aí eu fiquei Cara, então eu vou fazer Um programa para esses caras Porque E aí quem gostar Vem junto, sabe? As coisas que eu falo Com meus amigos Meu amigo André Que eu converso bastante Sobre comédia com ele O Tiago Eu quero falar sobre isso Em um vídeo, sabe? E aí como eu lia bastante Porque eu ia para a faculdade Eu ficava duas horas no ônibus Então, mano Quando tu fica duas horas no ônibus Tu precisa pegar Livros, tá ligado? Então tem todo tipo de livro aqui Desde Biografias Até livros Técnicos de comédia E ficava lendo Lendo, lendo Porque a comédia Eu sinto que você tem que estar Sempre nela, né? Às vezes você Fala aquele negócio do tipo Ah, para você se manter na comédia Tem que estar fazendo show Toda semana Todo dia Eu não acredito necessariamente nisso Eu acredito que Você fazendo show Você se mantém dentro da comédia Da mesma forma que você Lendo um livro sobre comédia Você também se mantém dentro da comédia Porque a sociedade está A todo momento Tentando tirar a comédia de você Sabe? Se você é um estudante Se você tem um trabalho Não é legal Você ser um cara criativo ali Um cara engraçado ali Então a comédia vai te moldando Esses livros Eles me ajudaram A continuar com esse pensamento Entendeu? Sem contar Quando eu fazia um show merda No Rio de Janeiro Um show que me andava muito mal Porcaria tudo Odiava Uma moto Fazendo um cavalo em pau Em frente ao show Porcaria Eu li uma biografia Por exemplo Do Kevin Hart E vi que o Kevin Hart Passou pela mesma coisa que eu Então não era para eu ficar triste por isso Sabe? Ele também fez disso Uma história engraçada Para contar Da vez que ele se fudeu Então eu também posso fazer isso Então comecei a me alegrar Com o show juiz mesmo Sabe? Então Eu fui morrendo Ninguém vai matar É isso Essa é a definição Maravilhoso, cara Eu fiquei muito contente Disso que você falou Porque também Penso dessa mesma forma E eu falei isso Para um amigo meu Isso aí que você comentou agora Sobre o tempo Que você pensou De não Então eu vou estudar Vou escrever Vou me dedicar Eu não preciso ficar subindo No palco toda semana E um amigo meu Veio falar Sobre isso para mim Ele estava com Nossa, questionamento sério Sobre isso Porque ele estava entrando Nos open mic Ele tinha feito O meu curso E estava entrando E ele estava muito Puta, cara Mas esse rolê Desses open De ficar pagando Para fazer Para mim não está fácil E eu falei Meu irmão Mas primeiro Você não precisa Fazer show toda hora Entendeu E outra Nem todo show Tem esse esquema Você pode achar Um show Que não tem E outra Foda-se o show Vai escrever Meu irmão Senta a bunda Vai escrever Quanto mais tempo Você ficar escrevendo Antes de você subir No palco Melhor, cara Então você pode fazer Um show por mês E regaçar Dá uma porrada E todo mundo vai ficar Pô, cadê aquele cara Que veio aqui Nunca mais voltou Pé grande, tá ligado? Sumiu, cara Mas é muito isso mesmo, cara Eu acredito nisso, cara Você é muito melhor A qualidade Do que a quantidade, né? Exato O que é isso? E a galera Tem que entender Que precisa sentar E escrever Precisa quebrar a cabeça Para achar Algum caminho Criativo ali Senão você sobe lá E fica reproduzindo As piadas Fácil, né? Fica num lugar comum Tem que ser o cara diferente Sim Eu sempre fui um cara Assim que eu sempre Busquei abordagens Que ninguém abordou Entendeu? Na comédia Por exemplo Falar sobre ser negro Eu podia pegar A abordagem clássica Suquer Se você ser negro Subiu no palco E se sacanear Por ser negro Ah, olha só Eu fui no zoológico O macaco falou Com essas merdas Ou eu posso também Criticar o racismo Como o Yuri Marçal faz De forma genial E só que A minha abordagem Meio que foi do tipo Eu sou magrela Os óculos O racismo Ele não pega em mim Porque ninguém tem medo De mim Andando na rua Então essa foi uma abordagem Que eu fiquei trabalhando Muito com uma persona No palco Entendeu? E eu acho que Isso é o que o pessoal Tem que fazer Eles tem que procurar Coisas nele Assim que todo mundo É único Verdade é essa Todo mundo tem uma coisa ali O resto é você ter O globo ocular Para ver isso E poder escrever E poder escrever essas coisas Mas mano Eu acredito de verdade Que qualquer pessoa Que estiver assistindo aqui Pode sentar aí uma tarde E descobrir algo Seu único Sabe? Ou escrevendo Nossa, sim Todo mundo E aí é curioso Para a pessoa Chegar nessas piadas Únicas Ela necessariamente Vai ter que Fazer uma busca De quem ela é Então tem um processo De autoconhecimento Um pouco de terapia Que envolve a comédia Que é muito legal É exatamente por isso Que o cara engraçado Ele não é necessariamente O comediante do futuro Toda sala tem um cara engraçadão Mas não necessariamente Esse cara engraçado Ele vai ter a coragem E o nervo De sentar E enfrentar os próprios demônios Para poder tirar O engraçado dali Para o mundo Entendeu? Eu acho que essa é A alquilia da comédia É bem legal É exato, cara E aí eu gosto De uma reflexão Em cima de O que você está falando Que para mim O Louis C.K. Ele dá a virada Na comédia dele Quando ele Acessa os monstros dele Quando ele Acessa o interior dele E vai se descobrindo E escrevendo E ele não se esconde Atrás da comédia Ele se revela demais É muito É muito rasgado E o Cosby Se escondia Atrás da comédia O Cosby Tinha um personagem E assim Meu irmão O cara é genial Escreve bem Engraçado Mas isso aí É mentira Seu filho da puta Isso aí É verdade É o seu João Dória Que você vestiu aí Não é verdade? Exatamente isso, cara É muito louco Como o próprio Bill Cosby Se escondeu Por tanto tempo O pessoal estava até falando Que as denúncias Do caso dele Estavam aí Todo mundo podia ver Que o Bill Cosby Não era esse cara Que você descreveu Bonzinho Porém Mano O quão baixo É a força De uma denúncia De uma mulher Porque precisou Um comediante Um homem Subindo no palco Para falar Para quem não sabe O Bill Cosby Ele foi preso Por um tempo Por mais de 60 Acusações de estupro E meio que O meio artístico Já tinha Meio que Uma noção De que isso estava acontecendo A população também Porque eles não Se estavam ali Só que ninguém Queria acreditar Porque o cara É o paizão De todo mundo Ele não vai fazer isso E aí precisou Um comediante O Randy Bobores Para subir no palco Por meio Da comédia Das piadas Imagina Se o Randy Bobores Sobe no palco Faz piada Que o Bill Cosby Estuprador E sai de lá Em uma entrevista E fala Ah, era só piada Mano Tu quebra Todo o que ele fez Todo o movimento Toda a ajuda Que ele fez Tá ligado Então por isso A comédia Ela é muito forte Entendeu A comédia Ela tem Uma força Lissurda Não só a comédia Como stand-up Mano Meme Pô, a gente vive Num país Que derrubou Uma presidente Por meme Caramba A gente viu Que virou A política No Brasil Por causa Do MBL De outros grupos Assim Então Sim, sim A comédia Não tem força Eu acho Que você Talvez você já conheça Né, mano Mas Acho que você vai gostar Muito de um livro Da Márcia Tiburi Que chama Ridículo Político Não conheço Vou inclusive anotar Que eu tô precisando Anota aí, cara Esse livro É muito bom É Ridículo Político Ridículo Político Da Márcia Tiburi É maravilhoso Porque ela fala muito Sobre comédia Né É basicamente O humor E a farsa Do governo Bolsonaro E do quanto Que eles são Cínicos Né É recente E usam muito É meio recente Mas Porque ela já tá de olho No Bolsonaro Faz anos Né Mas o livro Esse Ridículo Político Acho que deve ter Uns dois Três anos No máximo É Mas é maravilhoso E fala muito Sobre comédia E aí você vê Assim A potência Disso chegando No âmbito De controle Né De poder Real Assim Né Poder E como se utiliza Do humor Pra se ter controle Né Sim A gente tá falando Sobre comédia gringa Eu posso dar um exemplo Disso lá fora agora O John Stewart Que era um comediante Que fazia o The Daily Show Que era um programa Satírico de notícia A revista Time Magazine Colocou ele como O principal âncora Em que as pessoas Confiavam nos Estados Unidos E era um comediante Era um cara Que saia dali E ia pro Comexel Fazer dez minutos De piada Sogra Não sei Qualquer coisa Mas entende É um comediante Humorista Que era tão bem aceito Assim pelo público Que as pessoas Confiavam nele Por quê? Porque ele informava De uma forma Que fazia as pessoas Darem risada Essa é a forma Da comédia Você dilui a informação Sabe A comédia É um grande Winrar mental Sabe Você diminui a informação Você manda ela Eu acho isso Incrível Incrível Exato Cara Incrível E Como esse 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 trecho Do Jim Jeffries Sobre o A política de Arma Que é Incrível Uma aula É uma coisa Nossa Maravilhosa Ou se você pegar Também Por exemplo O John Oliver No Last Week Tonight Que ele fala Bastante sobre política O Bill Maher Que sempre atacou Muita religião Sabe São caras Assim Que Mano Tipo A comédia deles Tipo assim Eles já Ganharam dinheiro Demais Falando bobagens E agora Eles querem Falar uma coisa De verdade Do coração Deles Entende É assim Que eu vejo Todos esses caras Tem caras Obviamente Que mano Não é pra todo mundo Isso também O Jerry Seiford Talvez o comediante Que mais ganhou dinheiro Daí Mas ele Não necessariamente Ele tá dando Uma opinião Você consegue perceber Isso Cada caso É um caso Mas você percebe Até em comediante Como o Kevin Hart Que ele tem um set Meio que Ele não fala Sobre nada importante Assim Mas você consegue ver Que aqui ele tá falando Sobre racismo Dessa forma Suave Isso daqui é racismo Isso daqui é sobre Homofobia Machi Então tu consegue Perceber coisas Pequenininhas Assim Por mais que o set Não seja exatamente Sobre isso Igual um Bill Maher Da vida Igual Enfim Total, mano Tô gostando De conversar com você Ravoco Miranda Você é legal Tô adorando Sou legal, cara Confia no pai É Eu tava afim Até de fazer Um convite, cara Da gente Fazer um Um crossover De canais Assim, sabe Não sei como Seria isso É Porque é isso Hoje o meu conteúdo É basicamente Voltado pra galera Que quer aprender Comédia e tal Então acho que O nosso O nosso Nossa intenção De postagem De vídeo É Tem a ver Nós estamos No business Da educação Querendo ou não É, cara Exato Eu acho Isso ótimo Sabe Então acho Que a gente Tinha que bolar Alguma coisa Ou eu vou te fazer Um convite Para participar De algum vídeo Meu Vamos pensar Numa parada Vamos trabalhar Vamos trabalhar É, vamos Vamos trabalhar É legal É legal Porque a gente Vai formando Referência Vai gerando Mais cultura E eu fico tão feliz De ver Gente que gosta De ler Mano Ainda mais Falando sobre comédia Por isso Gosto muito Do Duncan De você Estou gostando Muito do seu trampo E acho demais Que você está Incentivando as pessoas A lerem mais Também Porque eu acho Que também Isso vai Fazer com que A comédia toda Cresça Eu sempre falo isso Para os alunos Galera Vamos ler Tem que ler Ah, mas eu preciso ler Para ser engraçado Não Mas se você ler Não vai ficar sem graça Entendeu? Tipo, não vai te atrapalhar Você ler um pouco Eu vejo muitas pessoas Às vezes Eu vi isso Acho que foi o Afonso Padilha Ele foi em um podcast Que o garoto Estava falando Uma coisa do tipo O entrevistador Estava falando Uma coisa do tipo Ah não Porque eu sou fã Do Bill Burr E o Bill Burr Ele é esse cara daí Então ele é meio burrão Assim E o Padilha virou Não, não Bill Burr não é burrão não Bill Burr é um cara que lê Que ele sabe O que está acontecendo Ele sabe o que está acontecendo No mundo A comédia dele É aquilo dali Mas tu percebe por ele Que ele sabe O que ele está falando Entendeu? Por mais que seja controverso Ele tem uma opinião ali Ele estudou para aquilo Chris Rock Mano Agora que nós estamos tendo Stockstones Estavam parados Assim Ao vivo, né? Então tipo Quando era uma entrevista Com o Chris Rock No Tonight Show Era o Chris Rock em casa Você via a casa dele Estinha de livro atrás Uma porrada de livro Chris Rock Caraca O cara lá do Sabe Todo mundo é Chris Então esses caras Para eles escreverem Uma série Eles tem que ter Um incentivo De leitura Não dá para você escrever Uma coisa do nada Gigante assim Com uma carga Extremamente pesada E você achar Que você vai fazer Isso da noite para o dia Sem ter antes Uma bagagem Tipo de referência De uma bagagem cultural Entende? Você tem que ler, cara Você tem que assistir coisa A Netflix está aí, velho Sabe? Mano, um cara Que eu respeito muito Pela comédia dele É o Whindersson O Whindersson Ele mostrou uma vez A Netflix dele Cara Ele viajava pelo mundo Fazia um turnê E tudo mais E todo o país Que esse desgraçado ia Ele ligava a Netflix De lá e assistia tudo Então, tipo Ele sabe agora O que está acontecendo No cenário da Espanha No cenário de Moçambique O cara sabe Porque ele estuda, sabe? Não necessariamente Precisa ser por livro Mas você tem que ter A referência de buscar Conteúdo Documentários Não só sobre comédia Sobre outras coisas também Eu fiquei Eu conheci um cara Recentemente Chamado Larry Charles Não sei se você já ouviu Falar dele O quê? Você está maluco? Claro que eu sei Quem é o Larry Charles Ele me segue, hein? Ele me segue E aí a gente Porra! Que foda! Mano Basicamente Minha minha conversa com ele É eu contando Como está o cenário Político do Brasil A gente não vai Sobre comédia É sobre Bolsonaro Política Ele, Trump Então é E ele foi um cara Que me incentivou muito Ele lançou um documentário Chamado O Mundo Perigoso De Larry Charles Na Netflix Que ele vai Mais esnócito do mundo Que me incentivou A fazer o cruz da comédia Isso, sabe? Eu queria Poder sair E falar Conhecer pessoas Conversar sobre comédia Eu tenho uns projetos Na cabeça Sobre isso, sabe? E aí ele é um cara Que me inspira muito A sempre seguir em frente Eu já peguei umas dicas De documentário Para ele Como escrever Como falar Então é um cara E ele Ele me deu as dicas Obviamente Mas ele me deu também Uma lista de livros Para eu ler Que eu peguei Então é leitura Querendo ou não E até uma pandemia Também, pessoal A gente tem que usar Isso de alguma forma Eu quero Essa lista Do Larry Charles Que aí eu te mando a lista Do Judá Do Judá Pre-Lander Tá bom? Vamos trocar reféns Nossos reféns Não, cara Mas, ó Reforçando Essa série documental Do Larry Charles Danger Worlds of Comedy É uma preciosidade Assim, o bagulho É absurdo É muito maravilhoso Aquele episódio Acho que é o terceiro episódio Em particular Que ele traz a história Daquele moleque Que rouba o bagulho Filmando E da A Miss Pat Não é? Que era uma comediante Que era Foi tomou tiro Foi presidiária E tal, tal, tal Sim Meu irmão Incrível Caralho, velho Que Que histórias Maravilhosas Mano O cara lá Logo no primeiro episódio Quando eles falam Um pouco sobre O Estado Islâmico Ele vai pra Israel Se não me engano Algum país Iraque Não me lembro E aí tem um comediante Lá Que é tipo um John Stewart De lá O cara Ele faz piadas políticas E ele descobriu Que ele era engraçado Quando tava sob tortura Do Estado Islâmico Ele percebeu Que quando ele fazia Os caras darem risada Os caras não maltratavam Tanto ele Então olha como é absurdo Como a comédia ajuda Mano Como você fala Que é tudo Só uma piada Cara Não é, velho Porra Tu vai falar Que é só uma piada Teve o saco cortado O cara Mano Ele não teve o saco cortado Porque ele soube Fazer piada Caralho Ele usou humor pra isso Porra É isso É isso É isso Exatamente Não é só uma piada Raul Não é só uma piada mesmo Caralho Esse é o nome desse episódio Não é só uma piada Não é só uma piada Então eu vou Eu vou Esse é o nome do livro Que eu tô escrevendo Inclusive Mano Não é só uma piada Eu quero falar sobre isso Vai ser um livro Sobre técnicas Né Enfim Óbvio Dicas Pra quem quer aprender Mas eu quero entrar Nesses debates Assim E a gente podia conversar mais Pra E se pra você também Escrevinhar algumas coisas Porque Eu acho super importante Esse tipo de entendimento Assim, cara É super importante Inclusive tem um livro Muito legal Talvez você conheça Que chama The Humor Code Sim Esse é muito bom também, né Porra Mas não tem em português Ele tem? Não Não tem Infelizmente não tem Infelizmente não tem Eu tava procurando Esses dias Esse daí Um livro da Judicard Específico Aí não achei Que em português Aí eu tô importando É É Vamos ajudar aí O Amazon A dominar o mundo E destruir a natureza Importando o livro Foda-se Porque Temos que estudar, mano Temos que estudar Porque eu não posso Fazer 5 minutos de água 500 árvores Precisam ser destruídas Porque eu nunca posso Mandar mal Inclusive Quanto mais água A gente der Melhor pra natureza, né Mas enfim É Eu conversei aqui Com o Ravoc Miranda Senhoras e senhores E foi um papo Muito Muito da hora Gostei demais, mano Obrigado Obrigado pelo seu tempo Eu que agradeço E parabéns pelo seu trampo Fala aí seu Seu Instagram E etc Pra pessoas te seguirem Eu tenho um Instagram Que é Ravoc Miranda Com H H-A-V-O-C Miranda E tem Tô no YouTube Com Curiosidade da Comédia Só você jogar lá Curiosidade da Comédia E no Twitter Ravoc Miranda também É tudo Ravoc Miranda Então Se você jogar Se acham Qualquer lugar Mano Eu quero um dia Que a gente faça um show juntos Vai ser da hora, hein Vamos sim, cara Com certeza Tamo junto, irmão Ravoc Yes Yes